Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... O meu vídeo de hoje é Descubra o Burger King Sabotado! Já tivemos aqui no canal Descubra o McDonald's Sabotado, o Danoninho Sabotado, Descubra o Danete Sabotado e dessa vez estamos com o Burger King. Vem pra cá, Glendinha, Ayla e Zaki! Bom, você já participou desse? Já, já participou! Só você que não! Pra quem também nunca assistiu, vou explicar agora. Vão vir quatro sanduíches, apenas um é sabotado, tá sabotado. Seja com um molho inglês, um leite condensado, porque não combina, né? Um, sei lá, limão, uma coisa estranha que não é normal do sanduíche. Entendeu? Quando você morder, você tem que fazer cara plena se você tiver pegado errado. Porque aí depois começa a discussão. Acho que é fulano, acho que é ciclano, fez isso, fez aquilo, riu. E começa a discussão. Vamos supor que a gente tirou a peça errada, tiramos você e você não é. Continua o jogo. O jogo continua. Aí nisso, quem acertar, vamos supor que eu e Ayla acertam que é você. Nós dois ganhamos pontos. Se você conseguiu enganar mais um, se a gente votou na Ayla e não era ela, você ganhou o ponto. Beleza, beleza? Ah, tá. São cinco rodadas e é isso, que vença o melhor. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perder, eu vou passar baratão na Camila Loura. Nós temos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sábado e domingo. Produção, pode trazer a primeira rodada. Primeira rodada de não escolha o Burger King trollado. Pode pegar, pode pegar. Apenas que observaram, estou te comendo, hein? Ai, meu Deus, é verdade, gente, eu demorei, demorei. Peraí, calma, gente, eu já estou comendo. Ah, tá. É o meu papo também, sabe? Eu amo salada. É muito bom, hein? Olha, o meu está excelente. O meu também já mandei. Não, eu não te olhei, eu não te olhei, eu estou mandando pra ele. Eu estava mandando pra vocês dois, eu achei que vocês fizeram... Eu também fiz normal, tá bem gostando. Não tem como ser o seu, não. Não tem como, tá muito bom. Você comeu duas vezes? Comigo? Ou pode uma, irmã? Oh, já. Desculpa. Eu tiro ela. Eu acho que ela quis enganar a gente com duas moldidas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tava muito falsa, porque ela sabe, ela já participou uma coisa. Se Isaac tivesse comido duas vezes, ela já participou, velho. Eu sempre fico com medo de o meu ser ruim e eu não entender o que é. Mas não pode dar duas do mesmo jeito. Eu não sabia, aí eu vi que não... Mas tudo bem, podem me tirar, porque realmente eu errei na jogada aqui. Foi sem... Não, eu acho que é falsidade. Eu também. Eu acho que é tudo. É, gente. Você também acha que é falsidade. É, me tiraram. Eu pensei... Tenta um pouco comido deles. Olha a justificativa. Eu não faço, não faço. A minha justificativa não foi essa, Aila. Minha justificativa vai ficar bem escala, mas foi. Ficou nervosa. Eu provei e não sabia qual que é. Mas pode me tirar, gente. Ficou nervosa. Eu vou mais um pedaço aqui, gente, fora da rodada. Então, Thiago, meu voto é pra afinidade. Eu voto é na clínica. Meu voto também é na clínica, Thiago. O meu voto é realmente porque ela teve um deslize ali no jogo, né? Ela se perdeu ali no personagem. Então, você vota em quem? Ué, meu voto é em mim, uai. Não, tem tempo de eu votar alguém. Ela tá muito fazendo de emo hoje, né? E aí, abre o seu hambúrguer. Abra, abra, abra. Olha a panorama mesmo. Aqui, ó. Na cebola. Molho inglês, é não? Gente, se tiver molho inglês, é o que eu tô falando. Ah, acho que... Não senti nada. Acho que o meu não é nada. Ou deve ser, porque os três tavam tanta certeza que era eu, que eu tô achando que eu... Eu sou eu também, sou eu. Não sou eu. Então, vou provar mais um pedaço, tô fora, né? É, o jogo continua, então. Segunda mordida. Boa, Jace, tudo bem, Jace. É o jogo, é o jogo, é o jogo. E daí eu fiquei confusa. Segunda mordida, segunda mordida. Ó, aí tá. Não. Gente, tá realmente muito gostoso. Esse é o meu, só me chamou ele, que a fome tava gritando. Tá muito bom. Agora. Gente, vocês tão muito estranho, Jace. Não, não. É você, eu te conheço, velho. É você. Só eu sou. É você. Você tá rindo com vergonha. Eu te conheço, você tá rindo com vergonha, sabe? Porque é muito pala, entendeu? Eu tô comendo. Eu como, fica aqui, ó. Vendo assim, comendo. É, tá, entendi, entendi. Agora ele deu pra gente ficar de uma boa. É, agora ele não recutou. Hum, é. Eu não sei, eu não conheço ele muito. Eu tô conhecendo ele hoje. Eu não minto, gente. Eu não sei mentir. Então, mas não, mas não tá errado. Ele é incrível, mas ele é incrível. Ó, eu não sou. Prima, eu não sou. O meu tá muito gostoso. Tipo, meu sanduíche pav. Só queria uma coca aqui agora e surro. Coca, tanto faz. Gente, véi. Eu sou passar o borro. É você. Pode ser assim, minha prima e minha melhor amiga. Eu não tô sabendo. Véi. É você. Não sou eu, véi. Eu sei mentir. É real. De fato, ela não sabe. Mas como eu não sou eu e acredito na camisa. Ela me acusou, vou botar nela, Thiago. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu amo. Gente, ó, véi. Amiga, não é você. É, não é você. Eu acho que é ele mesmo. Ó, só porque eu botei nela. Gente, tá vendo? Não sou eu e ela. Eu acho que é você. Mas não sei, eu não tenho certeza. Você também não sabe mentir. Você não estaria falando tão bem assim. É, claro que não. Eu tremo a vó, você também treme a vó. Aham, eu não sou mentir mesmo. Ai, gente, tô muito... Se eu volto. Quem você vai botar? Ué, amiga, não sei. Eu tô mentindo de vocês dois. Eu já botei na água. Fica com o meu. Ai, se eu vou botar em ti então, porque tu botar a gente em mim. Ficou em mim, né? Ficou em mim. Bom, como eu realmente não sou... Tira a parola. Tira. Eu não conheço tanto ele. Eu conheço a Ayla mais. Não acho que ela esteja mentindo. Não é? Tá estranha disso até aí. Mas eu também não acho que ela esteja mentindo. Essa risada, essa risada de qualquer dela, que mentira. Mas eu vou botar em você. Ô, amiga. Porque de qualquer jeito eu ganhei. Ah, eu acho que moro. A gente tava muito doce, velho. Tava muito doce na sua dúvida. Gente, tá muito doce. Perdão, amiga. Não leva pro coração. Volta pra mim. Yes. Segunda rodada. Vem. Segunda rodada. Acho que esse é de carne agora, né? É. Bom, é isso, gente. Boa sorte a vocês. Ai, amo também, galera. Ai, amo. Esse é o celular, né? Ei, gente. Que isso, né? Acho que vou estar nele, só pra... Não, não. Não, não. É o remédio de alarme, gente. Não, desculpa. Não, não. 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 Eu só peço pra poder ver as pessoas, entendeu? Comendo. Não consigo chutar alguém assim. É difícil, cara. Glenda, você? Não sou eu. Não sou eu. Glenda, pra cá, né? Deu uma risadinha. Agora, acho que é a música que ela mente muito bem. Amigo, não é cara de fazer segura pra mim não, senhora. É porque a gente tá com filmada, jogada pra gente. Não, não. Tá bem seco. Eu nem consigo ir ainda, gente. Tá vendo? Ah, não. Se fosse molhado, tava aguentando, né? É tu? Não, não. É isso aí. É isso aí? Isso aí! Ela tá com a minha fascina. Eu não consigo ficar na horrida aí porque é muito pau, gente. Tipo, eu fiquei assim, eu ia pra vocêsinha e eu fiquei assim... Não, não. Não. É carne, cada um pra gente que eu vou achicando. Ah, eu acho... Não. Não sou eu. Não sou eu. É ela. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. É ela. Como sou eu? É tu? É você. É ela. Não sou eu. Também não sou eu. Não, não. Então, peraí. Não é você? Eu também não sou eu. É a cãs. Então, vamos em uma das fãs. É a cãs. É a cãs. É porque ele disse que não é ele. Eu não sou eu. Eu também tô falando que não sou eu, ó. A criança tá muito caladinha. Que isso, Isaac? Eu acabei de te acusar e depois eu voltei a casa porque eu gosto de você. Já que você tá me acusando, eu vou te acusar de voto. Já em você mesmo. Já em você. Já em você. Tá? Você tá... Não tem como nem eu votar. É você. E também tô revidão. Aqui na primeira rodada ele foi em mim. Assim foi nele. Não vale. De revidão você mesmo? Eu não vou votar em ninguém, gente. Mentira, eu vou votar sim. Deixa eu pensar. Vota em minha irmã que ela te votou. Ah, eu vou votar. Olha que intrigueta que... Nossa, foi mesmo ela. É porque o Isaac ia votar em mim. Ele ia votar na câmera, ele ia votar na guenda. Porque ela falou. Abre. Ai, tá seco, gente. Tá falando pra vocês? Não é nada não. Isso, cebola. Deixa eu ver, abre o hambúrguer. Não é. Ai, eu falei pra vocês. Sacada. Não sou eu. Segunda mordida. Não sou eu. Segunda mordida. Não sou eu. Olha, até no meio. Sacada, velho. Não sou eu. Não, velho. Não sou eu. Não sei mentir, sério. Não sou eu. Não sou eu, gente. Não sou eu. Você sabe mentir sim. Eu já joguei outros vídeos desses com você, safada. Não sou eu. E eu sempre falo isso. Ai, Glenda, você. Eu não entendi. Glenda não sabe mesmo, tá rindo. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh O meu também tá rindo. Eu cara, eu pensei que era por isso que ela tava rindo. Ela tava machinando assim. Eu não consigo, primeiro que sei que tá horrível, eu não consigo. Abre, abre. Abre, abre. Não, limão. Até que eu fui quente. Eu não tinha acreditado que vou estar sem mentir pra vocês. Na hora que a Aila falou assim é... Não sou eu, não sou eu. Não sei mentir. Eu fiquei eente assim, cara. A Camila vai me perguntar isso. Eu não vou conseguir mentir. Eu já tava assim, ó. Se você sustentasse, eu ia votar na Aila. Não, você não ia votar, você não ia, sabe por que? Ela tá muito, ó. Não sou eu, não sou eu. Mas a primeira rodada, eu ia votar, eu ia votar em você. Amiga, mas sabe por que eu ia votar em você? Ó, sabe por que eu ia votar em você? Galera, tá mentindo sim, ela tava não só mentindo, mas sabe? Eu já joguei outros jogos com ela desses. Eu poderia usar desculpas de galera, eu não sei mentir, não sou eu. E na primeira rodada você não riu, e eu te perguntei isso, você não riu. Nem isso, você consegue ver isso. Na hora que você virou, na hora que você virou, eu já tava assim, ó. Entendeu? É difícil. Você ia votar em mim, não ia? Ela ia votar em mim, se você se sentasse. Ai gente, eu não sei, é difícil. Eu fiquei feliz, eu consegui uma rodada, eu achei que vocês três viem em mim. Jura assim, na hora que eu provei o limão, eu falei que coisa horrorosa. Sabe o que eu acho? Tocou o despertador ali, eu, graças a Deus. Sabe o que eu acho, gente? Eu acho que a gente, sabe o que? Quinze segundos de discussão. Acabou a discussão? Votação. Votação, é difícil. Eu acho que a gente fala demais. É, porque a gente tem que dizer que você é você, é você, e depois muda no final. É, então 15 segundos a partir de agora, ponto pra mim e pra Ayla, eu sigo então com dois pontos. Ayla, um, você é zero e ela zero. Terceira rodada, vem. Terceira rodada, foi. Ó, quinze segundos a partir de agora, hein? Mastigou? Comeu? Você queria ter trocado? É, eu ia. Ai, 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 será que na embalagem... Gente, eu tô achando que esse aqui, ele tem picles naturalmente, eu não gosto. É, aqui. Aqui. Hum. Esse tem barbecue? Você sabe se esse tem barbecue? Sim. Você sabe se esse tem barbecue? Acho que tem. Tem. Acho que tem, acho que tem. Porque sujou a boca dela com um trem vermelho aqui, ó. Só que eu não sei se é o barbecue ou se é uma coisa sabotada. Eu não consigo sentir gosto de barbecue. Não dá pra olhar dentro, não, né? Hum, hum. É barbecue mesmo. Ó, quinze segundos começou, foi mal, gente. Não, isso aqui... Eu realmente não sei. Peraí. Eu sei, é barbecue mesmo. Mas a gente tá precisando levar ela de primeira. É, parece que eu vi a boca dela suja de vermelho. Não sou eu. Não sou eu também. Real, não sou eu. É barbecue mesmo. Gente, pela rodada, nessa rodada, não. Por favor, não sou eu mesmo. Cês sabem, cês me conhecem. Acabou, pegou. Ficou, 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 ficou. Acabou. Quinze segundos eu achei até rápido. Eu também, nossa, a gente nem piscou. Não, não. Vou de casa. Amiga, perdão, perdão. Mas como é que aconteceu? Eu não sei se eu vou na cama ou se eu vou na minha irmã. Amiga, se eu não é pra ela não sabe mentir. Oi? Eu também volto no exato. Eu ia nele também. Abre, 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 abre. Eu só queria sair uma vez com essa bocado de verdade pra ver como é que é a menina não. Vocês são muito, ó. Ai, calma aí. Aqui que vai vir que o Dayan, eu acho. Ó, gente, não sai o negócio. Não sei ou não. Amiga, é você. Não, não. Que que é isso em volta da cebola? Experimenta, pega a cebola e experimenta. Não, eu acho que... É a paionese. Pega a cebola e experimenta. Amiga, eu acho que... O que que é isso? É bom? Aham. Então o jogo segue. O jogo segue não. Gente. O jogo segue segunda mordida. Ah, tem barbecue sim, eu acabei de ver. Eu tô com medo de ter o meu mesmo e eu tô achando bom, tô achando gostoso. Igual eu. Eu fiz bem. Tá bom. Tem alguma coisa aqui fora do normal? Hum, você tá mastigando do lado, amiga. Olha como que eu tô indo no meio, pra chegar na parada. Que fácil. Entendeu? Eu fiquei traumatizada no limão, mas... Às vezes é por isso que você ainda não sentiu o gosto. Eu fui até a metade. O meu não é. O meu tá muito delícia. O meu tá uma cebolinha frita. Esse é o rodeio. Não tem como ser o meu. Rodeio duplo. Duas agulhas. Não tem como ser o meu, véi. Esse tá um pouco. É, Camila. Olha, eu juro. 15 segundos, esqueci. Foi mal. Juro que não sou eu. Juro que não sou eu. Juro que não sou eu. Nossa, mas isso aqui eu achei... Irmana, irmana, não sou eu. É você, então. Não sou eu. Não sou eu. É você. Então é você. Não sou eu. É você. Não sou eu, amiga. Você nem mastigou no meio até a metade. Gente, eu mastiguei ninguém. É vocês. Então eu acho que é eu. Eu também fui vítima disso. Votação. Votação. Eu começo? Tanto faz, vai. Ayla. Ayla. Tá. Nem comida, mas tá frotinho. Perdão, perdão. Mas eu só fui no ti, porque nem que a Gland ganha, mas eu sou eu. E eu sei que ia votar em mim. Ah, ela mesmo. Não é, não sou eu, não sou eu. Gente, então a Gland ganhou. Não é, não sou eu mesmo. É porque eu tava achando o choco. Ela não mordou até a metade, por isso que eu tô te falando que era ela. É açúcar. Tem açúcar. Nossa, amiga, é super o seu. É calda de chocolate. Ah, que delícia. Você não sentiu o gosto? Não, não é calda de chocolate, não. Pera aí. Amiga, é calda de chocolate. Olha o cheiro. Tu não tá sentindo o gosto, nem o cheiro? É açúcar, é toddy. É toddy. É toddy. É toddy. Ai, que delícia. Porque o que acontece, na hora que eu provei, eu senti o açúcar. Eu senti. Só que na hora que você falou assim, tem barbecue? Nós não pressionamos ela. Eu falei assim, ah, barbecue às vezes é puxando pro açúcar. Às vezes não sou eu, mas tava muito mais doce. Ah, então você também não tinha percebido o que aconteceu. Aí na segunda vez, eu vi que matou ela. Eu não devia ter pegado esse. Só que você jogou pra mim. Por isso que eu não tenho você, você ficou achando que era eu. Por que eu falei que eu não tinha pegado esse? O parceiro é a gente tentar junto, porque um ponto tinha. Só é o que tá fazendo. É, sério. Mas eu não acho, tipo assim, na hora que assim que eu dei a primeira mordida, eu falei, é, tá muito doce. Mas você falou barbecue, eu ia, às vezes não sou eu, eu vou ficar quieta. Tem muito ruim aí. Porque tava gostoso, velho. Então, vem a quarta rodada, eu sigo com dois pontos, você com um, você com um e ele com zero. Dá pra as duas virarem ainda, hein? Você eu já não sei. Você eu nem errei, não. Quarta rodada, velho. Quarta rodada. Pegou? Pegou e mastigou, hein? Hum, esse tem picles, eu não gosto. Você é amiga? Nigga, eu não gosto. Não, esse aqui tá bom. Eu acho que não é só picles. Eu acho que é porque não é só picles. Eu acho que não é só picles. Olha, esse foi muito ruim. Eu acho que é só picles. Parece uma lesma. É você? É você mesmo? Não, é que parece uma lesma mesmo. Eu tenho, ah, pavô. Ah, entendi. Do picles. Quando eu mastigo, ele dá com câncer, velho. Nossa, tem eu aqui. 20 segundos, eu amantei do jeito. É a Câmara. Nossa, não sou eu, amigo. Ô, velho, o picles é desse tamanho aqui, ó. Amigo, volta em mim. Desse tamanho aqui, ó. Tem dois, eu amantei, ó. Desse tamanho aqui, ela vai. Tem dois, eu comi ele inteiro. Ele veio puxado ainda, você viu? Ele veio na minha boca. Já mais, volta em mim que eu não quero dar o segundo bote, cara, não. Apesar que agora ele já saiu, né? Sim. Mas tá com gostinho. Pode estar, Glenda. Olha como ela tá passando a cabeça. Eu acho que ela também. Aqui, ó. Apertou. É, tira então. Agora é. Votaço. Nossa, eu vou tá. É a Glenda. Reda, reda. Seu voto. Glenda. Glenda. Vai na Glenda. Gente. Não, dessa vez, não sou eu, não. Pera aí. Ó, aqui. Tudo bem. Aqui. Tudo bem também. Nossa, que picles gigante, velho. Gigante, velho. Nossa, tem mais de dois, tem três. Eu peguei esse grandão aí. Porque ele tava inteiro na minha boca. É, sobre. Nossa, tá tão gostoso. Tá bom mesmo. Segunda mordida. Ai, eu vou até mais pro meio aqui. Ah, não posso mais pro meio, né? Senão vai ter picles. E já sei quem é. Ai, eu não gosto de picles. É a Ayla. Porque todo mundo que eu fui, ela foi junto. Eu falei, vamos na Camila, ela vamos. Vamos na Glenda, ela vamos. Eu só achava que era um mesmo. Aham. Mas eu até que morro na hora mesmo. Aham. Aham. Não sou eu. É a Ayla. Vamos na ela, amiga. Vamos na ela. Não sou eu. Todo mundo que eu ia, ela ia junto. Então tá. Só tem um menino. Você fez isso. Não, é porque ele me acusou. Primeiro, aí eu falei do picles. Mas assim. Hum, não, não. Não. Sei lá, eu tô traumatizada. Eu vou na ela. Não. É você. Não sou eu. Só que eu botei nela, ela botei em mim. É a Ayla. Não. Mas eu vou botar na Camila, sabe? Eu não sei mesmo, você é a minha. Eu sei que eu tô. É a Ayla. Amiga, eu sei que é você, porque eu ia na Camila primeira e você falou assim. Ai, vamos na ela. Eu falei, não é a grande pela costa. Você falou assim. Eu tava com você até o fim, né? Mas tudo bem, eu tava com você porque a gente é amigo. Ô, amiga, olha. Não, 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 não. Não, não é meu. Não, não. Não, não. Não corta em mim. Vai, seu voto, Isaac. Ayla Loures. Se eu voto. Ó, voto em você. E eu também voto no Isaac. Então tá esquentando comigo, daí eu não peguei nem mais com isso. Não, amiga, mas eu só vou demitir porque a Ayla é minha parceira. De fé, minha irmã, camarada, é só eu, gente. Amiga, isso aqui tá pura pimenta, tá horrível, mas o Picles me ajudou. Olha isso daqui, tá pura pimenta, caraca, você não tá entendendo. Isso é pimenta, isso é pimenta. Tá arrendo, foda. Eu falei, gente. Só que o Picles me ajudou, você bota fé? Aham. Você foi muito inteligente, né? Eu fui, mas eu odeio o Picles mesmo, de fato. Ele também deu uma arruinada aqui na minha vida. Aham, porque o Picles, a pimenta, ele tá ficando horrível. Não, é pior que eu tava assim, minha parceira, eu falei, agora você acabou contigo. Tô batindo e perdeu. Ai, eu ganhei. Eu quero dar nem... Terceira, três pontos meus. Um, um, zero. Vem quinta rodada, ou seja, já ganhei, já tá ganho. Mas vem quinta rodada pra gente ver se o Isaac consegue fazer pelo menos um pontinho. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de educação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a barata no canal, eles são os selens vídeos por dia. Por dia, quatro horas e sete e meia. Sabe, domingo? Um. Vem quinta rodada. Já ganhei, então pra mim. Ai, eu quero muito tirar um sabotado só pela experiência. Ah, tu queres? Tu queres? Pega um bicoleia de pimenta que eu peguei ali. Eu quero dar um sabotado assim. Também tá com usar um sabotado. Eu tenho que tirar um sabotado. Agora é ele. Ah, não, tá seque. Ó, você vai comer que eu peguei aqui. É pão. É pão. É pão. Não tá louro, irmão. Não tá louro. Não tá louro mesmo. Foi um pedaço de pão e pão. Tentando produzir saliva. É pro botarizado. Vou me tirar de novo e eu vou ser agitado de novo, gente. Não, eu vou botar em você, porque já que você quer ser, a gente já dá uma eliminada. Eu vou botar em você, né? Ó, amiga, mas eu queria um pontinho, né? Eu queria ficar até o final, ó. Eu tô loucada. Ó, de graça, hein? Véi, não sei. Fala, você comeu tá ótimo, graças a Deus. Não sou eu. Você riu. Não sou eu. Você quer de novo em mim? Então vai, vai, vai. Ó, de novo, não, né? Ah, não, você votou em mim, né? Você é muito amigo, você sempre votou em um, né? É, difícil, difícil. Não, eu vou votar em... Ah, mas era calma, calma. Mas qual era a chance da ela se não votar? Muito bem, acho que é ela. Não sou eu, amiga. Você sempre acha que é qualquer um. Ele só foi votando. Ai, cara, só que eu vou votar aqui, é verdade. Ó, 25 minutos assim. Afinal, ele vai votar mesmo em mim, você vai ver. Não sou eu, não sou eu mesmo, gente. Eu vou votar até o fim. Não, não. Eu vou votar até o fim. Você não tá comigo até o fim. Você que levou todo mundo aí até a votar em mim, e eu não era nada. Mas é o que que acontece. Ai, toma a mãozinha. Não sou eu, vocês me conhecem. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Não sou eu, não sou eu, não sou eu. Gente, é a Camila, gente. Olha que safada. E depois assim, ó, não sou eu. Mas eu ficava assim que eu não rio, né? Eu acho que é a Camila também. Não, na moral, mas não teve jeito. Camila, é você. Você sabe que eu não rio quando é negócio? Não sou eu. Eu achei a Camisa. Não, mas eu fiquei totalmente confusa agora. Mas, amiga, você sabe que isso não é de mim. Você sabe que às vezes eu minto rindo, às vezes eu minto não rindo, pra justamente não pegar a minha mentira. Ai, não é você? Não. Que isso, ai, ela não tem jeito. Não. Acho que é a Camisa, acho que é a Camisa. Não, não sou eu. Enfim, gente, votação. Votação, 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 votação. Vai. Já acabou os 20, a gente já tava discutindo antes. Vai. Tem 10 minutos. Nossa, seu Camisa. Não, calma, não chegou você não, Jaco. Ah, tá. É... Já tá pensando que eu vou votar. Eu vou... Eu vou na Gleda. Eu vou na Gleda. Não, não. Olha que safado. Qual que era mais que você votar, eu saio. Olha que safado. Por quê? Porque ela votou em mim. É, eu tinha a chance de tirar você. Não, tipo assim, é só porque eu acho que é a Gleda. Mas não é... É porque eu podia ter votado em você, eu vou ficar dois já. Jair, nossa, eu fico que nem assim. Eu fico com aquele simbolo de carregando a cabeça, tá, velho? Não, eu não sei. Eu vou votar... Minha vez? É. Minha vez? Eu acho que eu vou... Nossa, velho, eu acho que eu vou votar... Eu acho que eu vou votar em... Eu só vou votar em ti... Então todo mundo com um ponto, vai, Levanto. É, eu vou votar em ti só porque na outra foi. Então é tu. Se eu voto. Não sei. Eu voto... Sem rio, eu vou votar na semelha. Minha? Não sei. É a Gleda, é o Ayr. Gente, não sou eu. É você, Isaac. Se eu não. Ah, sou eu! Não, amiga, eu acho que você é a mancha do... Gente, sou eu. Ai, é eu, chocolate. Ah, é. Ai, arrazei, gente. O chocolate não é difícil de associar? Não fica estranho? Olha. É. Arrazei, mas eu tô mandando... Caraca, é verdade. Eu juro pra vocês que eu não achei que era eu. É igual eu na primeira do Gosto, treinando chocolate. Eu não achei que era eu. Caramba. Porque o sabor parece mistura ali. Não fica ruim. Você fica o sabor de hambúrguer ali. A culpa. Se eu pôr você conquistar. É. Você viu que eu até botei nele em você? Porque senão eu podia ter botado nele. É. Verdade. É verdade. Eu até botei em você. Porque eu achei que era você. Eu achei que era ele. Porque ele fez. A culpa de tudo é do Nilson que mandou o pôr o pôr o tatote. É, não. Agora eu costumou. Eu falei. Eu falei. Eu costumou. A gente pôr o pôr o tatote. Agora eu pôr o tatote. Eu vou provar. Tu queres provar? Não. Eu não vou achar ruim. Porque... É bem a cara gostar. É. É. Mas o de pimenta, se você tivesse com o bicho, você ia ver. Não. O de pimenta é acabado. Não. O de pimenta, tudo tem limite. Não. Mas a mordida que você deu não é possível. Que não tá ruim. É delícia. Falei. Ah, sabe estranho. Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like, inscrever no canal e ativar. Se vocês quiserem mais vídeo desse de sabotados, comenta aí o que e assista os outros. Um beijo e tchau.